Lerê-se a tolha aqui na base jornalista Cira terça-semana, a fim de encontro com o Comandante Geral Peniteli e a Quartela-General Fatuhada dele. Lerê explica, o look e a tempo resistência, líder Cira Comanda Funu Hanessan, Caírala Sanana Guzmão, Taur Matanruac, Marie Alcateri, Luolo Nó Zuzera Muzorta, sempre a rea malu dia, tamba Cira e a Anuim Idadeit, Mac Ocon Rásican. Mãe belere atetem e a tempo o Cunan ne, líder Cira harem malu o encelo, o de virgência política oi oen. Tamba ne, lerê russo líder Cira ato turamutuk, onde resolve problema política e arrelaram, ato nun ne, belé contribui bar desenvolvimento na ação. Pelamos, vai tenê na ilum Cira, ato, Cira turamutuk, ulum maliri, resolve, pouvo nenha problema. Problema lá os partidos políticos, oi 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 tare, sem calar problema, afinal, ele tem o líder Cira, que o comando funu, o Mão Xanana, o Mão Tauru, o Mão Marí, o Mão Luolo, o Mão Ramos Horta. Mas a unha negra Cira, o que não é malu dia, que é o maru maru joga Cira, o maru maru joga Cira. Tauru, o Xanana, o Mão Ali, o Mão Label nega de Cira, o Mão Ali. Cira, o que o Tereza mutu, o Rã, o Fá, o Caramutu, e Cira, o que o Hanoim Idadeit, Mac Ocon Rásica. E o Lú, e aí lá, Cira não é do lado, foi uma que Cira, não é sempre divergência e ideias, não é, foi uma que acontece, nem o Lú que a Eira lá, mas Cira nunca sai inimigo para malu, nunca é inimigo para malu. Nem a Anuim, a unha chama atenção, vai ter político Cira, e ter partido Cira, tem que mais cuidado. Leramos receita informação balu, nebemac, é uma lança público de Rã, crise irratina no Rio de Janeiro, a tomou sua fila fale, entre Loroçã e no Lormono. Pela Mós, a unidade vai em São Rã, porque em Loro, em Taurona, tem crise de 2006, Lormono, Loroçã, a tomou sua fila fale, e nem é mais especula, mas a minha filha, mas a minha filha, a minha alerta para malu, Lormono, Loroçã, aconteceria em 2006, e não conseguiu, se está tendo. E em São Rã, tem que meter, cumprir, nem a dever, não a missão, não dar luto nação de Neném. Ler acrescenta, instituição FVTL, no PNTL, se cumpre, nem a dever, não a missão, não dar luto nação de Neném, onde defende a segurança para o povo na soberania Timor-Leste. Napoleão Saveres, Juvial da Costa, Xemén. Inscreva-se ao S7M FVTL, E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL